É nesta barraca de fronte à Igreja Matriz que o bolo de Santo Antônio está sendo vendido. Já vem acondicionado, pronto para levar para casa. E se a pessoa tiver sorte, encontra a medalha que reza a lenda e a tradição, leva ao encontro da pessoa amada e que tudo vai terminar em casamento. Dona Lore Busato, voluntária que há anos dedica seu tempo à Casa Missão SOS Vida, é testemunha de graças alcançadas. Nós já estamos há cinco anos e teve vários casos que a gente soube que encontraram a medalhinha e casualmente encontraram o seu namorado ou namorada e acabaram casando. O Sissico aqui na praça, até que horário? Até terminar os bolos, eu acredito que até a metade da tarde vai tudo. Agora acalmou porque estava um movimento bem grande até a pouco. Mas o friozinho atrapalha, mas também é bom, assim, não é de aconchego, né? Lógico e está na época do frio, né? Vale a pena. Além da barraca de fronte à igreja, outro ponto fica na rua Guarani 631, na loja do Bem. Aqui também, durante esta terça-feira, os interessados em desencalhar encontram o bolo de Santo Antônio. Tivemos que repor, né? Chegou ontem, começou as vendas ontem, mas hoje de manhã já está um sucesso. Bastante gente vindo procurar, né? E tem só algumas unidades por enquanto aqui, mas vai chegar mais. Boa tarde, quem vir aqui vai encontrar o bolo de Santo Antônio e pode arrumar casamento. Vai encontrar o bolo de Santo Antônio, com certeza, e vai casar. Esse ano vai casar. Santo Antônio nasceu em Lisboa no final do século XII. Morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231. Grande pregador e estudioso, viveu uma vida despojada de riquezas, apesar de ter nascido numa família influente. Foi frade agostiniano, mas tarde entrou para a ordem de São Francisco de Assis. Amém. Amém.